Qual o seu diagnóstico da crise? O que provocou essa crise? Essa crise teve por origem uma crise imobiliária. Quer dizer, houve um longo, uma longa bolha, um longo crescimento artificial, diria eu, da construção imobiliária nos Estados Unidos e também em vários países da Europa, Espanha, Irlanda, aquecida por uma facilitação enorme do crédito. Houve um, que foi, aliás, socialmente positivo, quer dizer, as famílias pobres, vários milhões de famílias pobres nos Estados Unidos, que não teriam condições de ter... Todo ano, para fazer um crédito. É isso, gente, que é isso que faz acontecer o milagre da crença do povo. Um governo não pode ser medido apenas pela quantidade de quilômetros quadrados, pela quantidade de trilho, pela quantidade de ferro, pela quantidade de casa. Há o problema da democracia. Se nós reformamos a democracia, e quando eu digo reformar a democracia, não é, sencimamente, pintá-la com um color distinto ou poner um ladrilho de onde falta, porque a reforma de la democracia, ou se hace, efetivamente, desde arriba a abajo, ou desde abajo a arriba, se algum sentido, ou todo se quedará em uma espécie de cosmética, em que as coisas, eu diria, que não podemos seguir chamando democracia a um sistema em que o cidadano não tem mais poder, senão o que lhe permite, e já é salvo, o que lhe reconheço, é a superestrutura económica e financeira mundial. Nada do que se passa aí é democrático. Esse denganho, que já não quero dizer que haia por aí alguém que esteja do acento todo para enganhar-nos, são as próprias circunstâncias, é o próprio sistema que vive desse enganho. E teremos, ao menos, que denunciá-lo, quizá não consigamos cambiá-lo, ao menos denunciá-lo. Pero denunciar já é uma forma de câmbio. Ojalá todo o salga bem por aí. No concreto, entre indivíduos diferentes, com necessidades diferentes, com preferências diferentes, não é simples. E isto é uma coisa que a economia solidária enfrenta no dia a dia. Hoje, a base social da esquerda, e a sua prática, e a sua visão de mundo, mudou a comunidade local, a comunidade territorial, a vila. É absolutamente essencial, como vão dizer, locus da transformação social, da revolução social. O que significa comunidade em vez de classe? Era exatamente a concentração na ideia da tomada do poder. Por que tomar o poder? Porque o Estado, o Estado capitalista, herdado, conquistado pelos trabalhadores, é o grande instrumento da expropriação dos expropriadores. É o Estado que vai tirar a propriedade da classe dominante e entregá-la à nação através da apropriação dele em Estado. Quer dizer, a nacionalização de tudo, da terra, da indústria e assim por diante, representa simultaneamente o socialismo. Essa ideia, como tantas ideias generosas, deu uma monstruosidade. Criou-se um sistema que hoje eu vejo, e não soubeu apenas, leva todas as características do capitalismo monopolista às últimas consequências. Não é esse o socialismo que nós queremos. Daí a necessidade que eu senti de distinguir o que nós realmente queremos, que é a mudança social. Essa ideia de revolução social e essa revolução política se manifesta concretamente quando você tem um governo que procura amparar e promover a revolução social. Mas, obviamente, essa revolução social não parte do Estado, e se partir do Estado, não é a revolução social. Ou seja, eu saio com duas coisas que eu acho que são as coisas que marcam a minha vida. Primeiro, a relação de confiança verdadeira. Eu nunca, em nenhum momento da minha vida, perdi noção de onde eu vim. E muito menos perdi noção para onde eu for. Nunca, em nenhum momento, poderia estar andando na carruagem com a rainha da Inglaterra, ou com a rainha da Suécia, ou poderia estar numa reunião do G20. Eu nunca perdi noção de quem, neste país, ao longo de tantos anos, eram os meus companheiros.